E hoje, durante o pleno do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Diógenes Barreto tomou posse como membro titular. Após o trâmite, foi iniciada a eleição para a presidência do tribunal. E o desembargador Diógenes Barreto foi eleito por aclamação. Ele vai ocupar o cargo de presidente do TRE durante o bienio 2024-2026. A solenidade de posse vai acontecer na sexta-feira da próxima semana, às 10 horas da manhã, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral.